Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo de Hello Neighbor no canal E hoje galera, nós vamos continuar explorando aqui a casa do vizinho Porque no último episódio eu desbloqueei várias passagens lá em cima, né? E não consegui explorar todas elas ainda, então a gente vai lá dar mais uma bisbilhotada na casa do vizinho, beleza? Uma coisa que tá me intrigando ainda galera, é essa questão da chave aqui, ó Eu tenho essa chave aqui, mas eu não consigo abrir nada com ela Será que há alguma porta lá dentro que eu vou abrir depois? Não sei, até tipo o pessoal colocou nos comentários Tex, a chave vermelha é da sua casa, mas não dá galera, ó, não abre, tá vendo? A não ser que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Mas acho que não, não abre não Bom, então vamos lá, vamos entrar na casa do vizinho aqui e vamos continuar a nossa aventura, né? Primeiro eu gostaria de descobrir onde que ele tá, né? Aqui na sala ele não está, né? Vamos ver se eu entro aqui por trás Queria saber onde que tá o vizinho galera Será que ele vai estar aqui? Ah, eu tinha feito essa escadinha aqui pra mexer nessa alavanca do elevador, né? O problema é que eu não alcanço Ah, uma coisa que o pessoal colocou nos comentários é que eu poderia tentar jogar algo ali E essa é uma boa ideia, né galera? Vamos ver se eu tenho algum objeto aqui que eu possa jogar lá Acho que eu vou jogar essa lanterna aqui mesmo Não, a lanterna pode ser que eu use Deixa eu ver O que é isso aqui? Ah, o controle remoto Beleza, eu não quero controle mesmo Depois o vizinho vem aqui e pega o controle, beleza? Então vamos lá, ó Acertei Nossa galera, funciona mesmo Show de bola Agora tá aberto aqui a parte do elevador E vamos ver se eu consigo dar uma voltinha de elevador, né? Eu tava pensando até em quebrar a janela ali pra entrar já mais rapidamente Mas daí eu acho que o vizinho vai me ouvir Então vamos por aqui O problema é que aqui vai ter as câmeras, né? Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou quebrar assim Eu vou quebrar a janela As câmeras vão me... Me dedurar de qualquer maneira Então eu faço isso aqui, ó Vai, Tex O que é isso aqui? Não é um elevador? É uma escada, galera Uma escada Ah, beleza Vamos subir de escada então Vou até ligar a lanterna aqui Que tá meio escuro aqui, ó Beleza Tem uma alavanca aqui Ah, beleza A porta já tava aberta, Tex Deixa ela aberta Essa salinha aqui Eu consigo olhar pra baixo Olha o meu pé, galera Tô usando o tênis vermelho ali, ó Da hora Tem essa sala aqui E dá pra ir um pouco mais pra cima Acho que eu vou pra cima primeiro Mas não dá, será? Ah, consigo sim Daí depois eu volto ali Aqui não sei se vai ter muita coisa pra mim não, né? Porque tem esses montes de objetos aqui bloqueando tudo E eu tô achando que eu não consigo passar Ó, eu não consigo tirar esses objetos aqui não Tá Não Beleza É daqui que tá vindo esse barulho, galera Não, não, não Não, eu tô caindo Galera, eu caí do elevador Eu caí da escada Beleza Beleza Eu tô aqui na frente da portinha de novo Ih Eu quero passar Galera, consegui Até que enfim eu consegui entrar aqui Ih, parece que tá amanhecendo o dia, né? Eu tenho essa impressão E vamos dar uma olhada aqui O que tem aqui, ó Bom Tem essa parte dos trilhos que eu não consegui ir pra lá Tem uma casa bem grandona lá Ah, que legal Tem aqui essa parte dos trilhos que eu também não consigo entrar ainda Ah, tem essa máquina aqui Que eu acho que é um gerador, né? Desliguei Ele tava muito barulhento Tem umas caixas ali, galera Tem umas caixas ali, será que eu consigo? Ah, eu consigo pegar elas Olha que legal Consegui pegar elas aqui, ó Consegui mais uma Beleza Consegui mais uma Não sei se eu vou precisar dessas caixas depois, né? Beleza Tá acabando já, galera Beleza Fechou Agora O que eu posso fazer aqui? Eu vou tentar subir ali, ó Será que eu consigo? Bom Aqui eu não consigo colocar as caixas Talvez eu possa colocar elas aqui, assim, ó Colocar aqui Coloca essa aqui também Nossa Essas caixas são muito rebeldes Colocar aqui Um pouquinho mais pro lado, assim, ó Beleza Dá até pra usar o sofá, né? Não, mas eu não quero usar o sofá, não O que é isso aqui, galera? Ah, é só uma viga da construção mesmo Aqui Ok Será que eu consigo, galera? Não, acho que... Não sei se tem como não, hein Vamos colocar mais Vamos deixar mais alto isso aqui Aqui, assim Beleza Consegui, galera Acho que eu consegui Abaixa, Tex Aí Consegui, galera O barulho ficou bem alto agora aqui, ó Tem alguns objetos aqui Que talvez sejam necessários, né? Deixa eu pegar isso aqui, ó O que aconteceu? Eu perdi minha lanterna Nossa, bugou meus objetos, galera Vamos abrir essa porta Nossa, tem isso aqui fazendo muito barulho, ó Que máquina que é essa? Opa, tem uma chave aqui Tem uma chave aqui embaixo, ó Por que eu não consigo pegar? Galera, bugou tudo aqui, ó Não consigo pegar meus objetos mais Ah, não acredito Ah, não acredito Isso aqui tá puxando os objetos Agora eu entendi Ele tá funcionando como um imã Então ele puxou tudo Como que eu faço pra desligar isso aqui? Talvez eu tenha que desligar ele, né? Como que eu tenho que desligar? Eu já não sei Será que eu tenho que desligar a energia elétrica da casa? Boa pergunta Eu sei que eu fiquei sem nenhum objeto aqui agora Bom, beleza Vamos descer aqui Vamos mexer com isso aqui, ó É, o barulho continua lá Então Tranquilo O que eu posso fazer agora, galera? Ah, tem essa escadinha aqui que eu não explorei ainda Vamos descer aqui Isso aqui, o que é? Ah, acho que é só da construção da casa mesmo Tem essa porta aqui que dá pra lugar nenhum Quer dizer, eu tenho os trilhos, né? Eu consigo ir ali e explorar os trilhos Essa porta aqui, ó Que me leva ali pro telhado Vou dar uma olhada aqui, galera Tô numa parte aqui, ó Do telhado da casa Dá pra eu ir pra aquele lado ali Acho que dá pra eu ir pra esse lado aqui também Conseguiu pular aqui? Galera, eu tô fazendo parkour em cima da casa do vizinho Vou morrer Não acredito Vamos lá, vamos de novo Galera, eu fiquei sem a minha chave vermelha agora Vou ter que voltar lá Eu tenho que pegar aqueles objetos lá que eu perdi Esse corvo aqui é muito engraçado Eu vou precisar de alguma coisa pra quebrar a janela Vou usar esse saco de lixo aqui, ó Provavelmente ele já consertou a janela de novo, né? Então vamos lá Quebra a janela Ah, não Errei o pulo Errei o pulo Errei de novo Ah, ele deixou aqui uma armadilha, galera Consegui Consegui passar ali pela armadilha Sem ser atingido E vamos lá Vamos lá, galera Cheguei aqui, ó Olha aí Boa Boa Chegar aqui de dia Nossa, é muito bom, ó Aqui eu consegui enxergar tudo, né? Vamos ver aqui, ó Vou voltar ali, tá? Pra ver se eu não esqueci de nada Porque como tava escuro, né? Bom, tem isso aqui então, ó Só que eu não consigo pegar nada aqui, galera Tá vendo? Porque esse... Eu acho que é um imã isso aqui, gigante Ele tá puxando todos os objetos, ó Tanto que quando eu cheguei aqui A lanterna, a chave Saiu tudo da minha mão, né? E foram puxados pelo imã Agora, o que a gente pode fazer aqui? Então vamos descer Ok? Tem aqui essa parte que vai ali pro telhado E tem aqui que vai pros trilhos Será que eu consigo ir pra aquele trilho ali? Não, 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 não Meu pulo foi muito alto Morri, galera Então vamos de novo, galera Vou tentar subir lá novamente E vamos ver o que que vai rolar Bom, nesse momento eu tenho várias pistas soltas aí, né? De como resolver o segredo do vizinho Uma é aquela parte lá de cima Aquele imã gigante Que eu não sei o que que ele faz Né? Ah, tem uma dica que o pessoal me deu Que eu posso ir e pegar um cartão Que tá na geladeira dele Lembrei disso aí, galera Vocês colocaram nos comentários lá E eu vou lá dar uma olhada então na geladeira Só que ele tá ali bem pertinho da cozinha, eu acho Olha ele, galera Ele tá ali, ó Deixa eu ver pra onde que ele vai Acho que ele foi lá pra trás, hein? Ó, isso aqui que eu acho que eu tenho que desligar Pra parar o imã, será? Não Tem um cartão mesmo, galera Tem um cartão aqui Não, não, não Não, não, corre Corre, Tex Corre que ele vai pegar o cartão de você Beleza Uh, consegui, galera Show de bola E aí, vizinho E aí, vizinho Tudo beleza? Depois eu devolvo o seu cartão, tá bom? Tranquilo? Beleza, galera Tenho esse cartão aqui agora O que ele quer conversar, será? O que ele quer? E aí, vizinho Ó o teu guarda-chuva de bolinha aqui, ó É teu, amigão Tá, vamos dar a volta aqui Faz de conta que eu vou lá pra trás Que eu vou Carpir o mato aqui do meu quintal Ah, eu gostava quando eu podia entrar na minha casa Agora eu não posso mais Ó, o vizinho tá indo embora Então eu vou pegar esse cartão aqui Provavelmente ele abre aquela porta ali, ó Que eu desconfio Que é onde tem o segredo dele, né? Porque a porta que tá toda trancada ali Com segurança O problema é que as câmeras Elas tão me Dedurando toda hora Eu não sei se eu Eu não lembro, galera Se quando eu faço isso aqui, ó Se as câmeras param ou não O vizinho já quebrou a própria janela Ele fica furioso comigo Ó, ele vai lá mexer Deu um pulo, galera Coloquei o cartão Coloquei o cartão ali Não! Não! Ah, não deu tempo Bom, felizmente eu acho que eu abri ali, ó Ó, ficou verdinho, galera Ali ficou verdinho, ó Quer dizer que o meu cartão serviu pra alguma coisa O que tem aqui que eu posso usar? Essa panela aqui pode ser útil, né? Em caso, encontrar com o vizinho ali E agora Vamos tentar subir de novo Vou tentar explorar um pouquinho mais lá em cima Eu acho que o segredo agora É ir por lá mesmo Bom, aqui tem que ser rápido, hein? Não, 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 vizinho Não, vizinho Ah, vizinho Você tá muito rápido Você tá muito rápido, vizinho Espero que a janela ainda esteja quebrada Não, não, não Só corre Só corre, Tex Só corre Vou entrar nesse armário aqui, ó Beleza Como? Ele abriu o armário e me tirou lá de dentro É isso mesmo? Nossa O vizinho não era assim Quando eu entrava no armário antes Ele não me pegava, não Onde ele tá vindo? Bom, galera Ele tá muito esperto comigo O vizinho tá muito esperto comigo Bom, felizmente a gente conseguiu avançar um pouco, né? Peguei esse cartão aqui Consegui abrir aquela porta ali Pelo menos a trava do cartão Agora eu tenho que abrir as madeirinhas ali Isso eu vou fazer com o pé de cabra Só que eu não achei nenhum pé de cabra até agora Quer dizer, eu achei aquele pé de cabra que tava quente, né? Que ele usava lá pra fazer o chuchu da energia dele Talvez seja aquilo lá o segredo Mas eu vou ter que ver como eu posso usar o pé de cabra, né? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Coloquem nos comentários qualquer dica que vocês tenham Pra ajudar o Tex nessa aventura aqui E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau